O delegado já chegou para ela e disse na madrugada quem tinha sido e não podiam falar porque seis horas da manhã tinham que invadir o apartamento dele e prender, senão ele poderia fugir. E outra coisa, Rodrigo, tem coisas naquele documentário que não foram ao ar, porque eles colocaram só coisas que estavam nos altos, mas a história do assassinato de Daniela Pérez é muito mais macabra do que se pode imaginar. O próprio Raul Gazola já deu entrevista dizendo que o corpo dela seria desmembrado em vários pedaços e espalhar pela cidade inteira para nunca mais encontrar. Ele chegou a comentar o porquê, se era por amor, se era por loucura, se deu vontade, nunca falou diretamente. Olha, ele deixou claro isso, que foi por cobiça, não teve outra razão, ele nunca teve envolvimento amoroso nenhum. Porque ele também era ator, não lembro o nome da novela mais. De Corpo e Alma. Isso. E os dois eram atores, só que ela era protagonista, né? Ela era uma das protagonistas, ele tinha um papel ali de coadjuvante. de coadjuvante. Mas aparecia bem também. Aparecia muito bem, teve um sucesso dele ali. Eu era bem pequeno, mas eu lembro o Flash. Teve, ele teve um sucesso ali, até quando ele resolveu começar a sediar a atriz. Filha da autora, né? Uma possibilidade ali dele conseguir. Perseguir, né? Aí começou uma perseguição. O momento em que ela disse, ó, sou casada, não quero mais. Tchau. Tchau.